e salve salve pessoal boa tarde boa noite ou bom dia onde é que você esteja espero que esteja tudo bem com vocês se você não me conhece por acaso entrou agora nesse canal se chama Portugal na lata é seja muito bem-vindo meu nome é Hugo Guerreiro vivo em Portugal com a minha família há três anos eu a patroa e as crianças e nós vivemos aqui em Vila Nova de Gaia Porto fica no norte de Portugal temos aqui a nossa vida hoje uma documentação com cartão de residência né se vocês não sabem viemos como turista para cá é milhares de brasileiros migram para todos os cantos do mundo vão como turista depois se legalizam eu sempre digo se você puder ir um outro jeito tipo com visto visto de aposentado visto de estudante visto de empreendedor faça faça isso faça isso porque emigrar para qualquer país do mundo como turista realmente é muito difícil para muitos muito difícil para muitos e pouco difícil para alguns porque pouco difícil sempre vai ser difícil pessoal sempre vai ser difícil tá bom é porque que é difícil porque você tem que se adaptar uma nova realidade na vida de vocês tá eu vou falar aqui de Portugal que é onde nós vivemos hoje o que que acontece eu vejo alguns comentários e e vejo também brasileiros chegando aqui muito empenhado famílias empenhada dispostas disposta a vencer em Portugal disposta a pagar o preço que é o preço da saudade é o preço de de aguentar a temperatura que são temperaturas frias no inverno em Portugal nossas famílias que vem elas estão disposta a pagar esse preço só que também eu percebo algumas pessoas é eu não digo família porque até então eu só vi até agora passando pelo canal e chegando em Portugal assim mais casais e pessoas sozinhas que de repente não tão tão empenhado a pagar o preço porque que eu falo isso para vocês quando vocês estudam aí no Brasil para mim para Portugal é muito importante que vocês saibam o que você vão encontrar em Portugal não só em Portugal qualquer lugar do mundo como a gente sempre fala porque quando você emigra pessoal você deixa muito para trás você deixa toda a sua história toda a sua vida é todo o teu conhecimento todos os seus diploma toda a sua formação seu elo de amizade tá bom fica tudo para trás e no começo você sabe que em Portugal você começa uma vida do zero e começando uma vida do zero tem que saber que vai ser difícil sim nunca será fácil e as pessoas às vezes não quero estudar tanto não querem pesquisar sobre a política não querem pesquisar sobre a cultura local como funciona os órgãos públicos como que está a questão de arrendamento no país que você tá indo hoje nós estamos falando aqui de Portugal e como que vai ser o trabalho trabalho na Constituição Civil o que que você vai fazer em Portugal é importante que você estude é importante que você planeje essa parte tá bom você chega em Portugal a gente cansa de falar tem vários canais se você entrar no Google o Google vai te dizer isso pessoal quando você vem para Portugal como turista você vai ter que se legalizar a legalização hoje ela leva dois anos e meio para você conquistar isso qual país do mundo que te dá um cartão de residência qual país do mundo que te dá uma nacionalidade portuguesa se você contribui cinco anos depois do cartão de residência me explica qual nenhum nenhum Portugal é o único país que ele te ajuda em legalização por isso que eu falo não cospe no prato que você come Portugal não cospe é dar valor àquelas pessoas que te ajudam em Portugal é claro que você vai encontrar pessoas negativas no Brasil tem muitas também eu encontrei várias talvez por isso que eu estou aqui em Portugal hoje e outra coisa coisa que eu vou falar para vocês tem muitas pessoas que vem para Portugal que tem uma condição muito boa no Brasil e depois fica muito difícil de entender é a Hugo eu vou para Portugal eu encaro qualquer coisa muitos de vocês falam isso você sabe disso você pode estar olhando agora para o pô eu falei isso para o Hugo no Instagram falei isso para o Hugo no comentário no vídeo e fala para vários canais que vocês participam isso é muito importante pesquisar nos canais é muito importante mas que que eu quero dizer para vocês Hugo eu faço qualquer coisa em Portugal eu faço qualquer coisa nos Estados Unidos na França na Suíça não você não vai fazer qualquer coisa você não vai você vai chegar em Portugal vai ver as pessoas com suas vidas já estabilizada e você vai falar não essa vida que eu quero não é essa que eu tô vivendo hoje só que você tem que entender amigão você tem que entender amiga porque todos nós quando chegamos aqui começamos do zero lutamos trabalhamos na restauração horas e horas e horas para conseguir um contrato de trabalho para nos legalizarmos você vai ter que passar por esse processo você tá como turista vindo como turista em Portugal o processo é longo pessoal é longo de anos tá bom então não se iludam não se iludam com seu pensamento isso não significa que o tubo é pessoas que fazem conteúdo para internet ou o próprio país está de iludindo você não não eles não estão te iludindo você que se iludiu você que está se iludindo pensando que vai chegar aqui amanhã já vai ter um carrão vai morar ficar numa bela casa de três andar entendeu vai ter um trabalho sentadinho no ar condicionado bonitinho uma repartição pública você que tá se iludindo você que tá colocando na sua cabeça você vai chegar em Portugal como turista aprenda uma coisa você vai ter que começar sua vida do zero vai ter que batalhar bastante você tá disposto a isso você tá disposto a esse empenho então olha meu amigo imigrante atenção estude estude porque você chegar em Portugal dizendo que faz qualquer coisa como eu tô vendo fazendo várias pessoas não vão fazer qualquer coisa não tá bom eu Hugo Guerreiro eu minha esposa e milhares de pessoas que vivem em Portugal nós chegamos aqui na boa na maior humildade disposto sabendo isso que eu tô falando para vocês escutei de vários youtubers também e nós chegamos aqui disposto a pegar qualquer serviço galera hoje estamos muito felizes aqui legalizado a minha esposa se ela quiser escolher um trabalho brigar no mercado de trabalho com muitos portugueses muitos imigrantes também ela vai conseguir tranquilamente tá bem ela vai conseguir eu sou da restauração esse é meu ramo eu continuo na restauração tá bom esse é o meu ramo tô aqui agora aqui no quintal do meu trabalho vou dizer assim e esse é o meu ramo da restauração tô nele mas se eu quiser de repente procurar uma outra área agora legalizado depois de dois anos e meio eu posso procurar e é isso que eu quero dizer para vocês o difícil é o começo depois as coisas se encaixa pessoal tenham paciência tá bom quando você chegar aqui em Portugal como milhares de vocês já estão aqui tenham paciência tenham paciência estudem muito planejam sobre casas a parte financeira que a gente sempre fala que precisa ter calções não vai não vai no barulho de pessoas em casinha de 150 200 euros porque é muito difícil agora se você tem família atenção se você é sozinho você cai num quarto pega um quarto aluga um quarto 300 euros aí e você vai trocar sua vida se você é um casal você consegue alugar uma casa aí um um quarto para casal até 450 euros com tudo incluso e vai trocar tua vida agora se você tem família como que fica filhos esposa você sabia que a sua esposa tem que trabalhar em Portugal vocês dois tem que trabalhar só um não consegue manter a vida funcionando porque porque os portugueses também fazem isso pessoal os portugueses trabalham casal aqui em Portugal não é você imigrante que vai ter que fazer isso todos nós que vivemos em Portugal fazemos isso é normal se você quer tua vida funcionando você tem que trabalhar o casal o casal tem que pegar um batente forte firme a mas eu vou trabalhar num num restaurante aqui diz que é oito horas de trabalho vou trabalhar dez rapaz não interessa você não quer se legalizar você tem que ter foco tá bom tem que ter foco pega o contrato de trabalho faz manifestação de interesse vai para cima meu amigo vai para cima não reclame não reclame tá lá no Brasil não sei se você já trabalhou em restauração no Brasil eu trabalhava 12 horas e não tinha essa de contrato não carteira assinada tava dizendo o que eu tinha que fazer e pronto trabalhava 12 15 horas já trabalhei no Brasil sabe o que que acontece é que no Brasil as pessoas falam que não querem trabalhar na restauração no Brasil não querem trabalhar na limpeza no Brasil não querem trabalhar na construção civil no Brasil aí chega aqui em Portugal e diz que vai fazer só que depois que chega como eu falei agora para vocês só que depois que chegam aqui opa não é isso que eu quero então olha atenção antes de vir para Portugal tá bom que se fazer esse vídeo hoje mais de alerta para vocês porque depois falam que não avisou depois falam que não era desse jeito que imaginava então assim ninguém ilude ninguém o país é maravilhoso o país Portugal ele é fantástico ele tá aqui há quase 900 mil anos ele existe aqui e nós do mundo inteiro chegamos aqui em Portugal viemos aqui passear viemos turistar viemos viver aqui então assim temos que ter respeito por esse país maravilhoso temos que ter respeito pelas pessoas que vivem aqui e da mesma forma os portugueses que vivem aqui são fantásticos milhares a gente conversa no dia a dia tanto no canal como no Instagram e aqui no meu dia a dia de trabalho na onde eu vivo em Gaia no comércio tenho muita amizade eu vejo no dia a dia que são bacana tá bom são pessoas bacanas agora se um outro não gostar se um outro teve experiências negativas com brasileiros e trazem isso com ele eu peço desculpa aí sinto muito mas você não deve tratar todo mundo igual deu uma oportunidade e nós que que estamos aqui temos o dever de fazer as coisas certas o dever de nos empenharmos para ter uma vida legal aqui tá com respeito dignidade agradeço aos portugueses agradeço ao Portugal é eu falo para os meus irmãos brasileiros que estão chegando vão chegar muitos acredito eu que sempre chegam todo ano chegam milhares de brasileiro para viver aqui muitos ficam muitos voltam e eu acredito que muitos que vivem bem aqui que eu vejo no dia a dia não falam não dá um relato tá bom porque as pessoas apenas trabalham vivem a vida deles tranquilamente eu vivo minha vida em paz aqui eu tenho canal e falo da minha vida para vocês como funciona mas milhares de brasileiros que vivem bem aqui pessoal não fala esse que vocês vê tagarelando reclamando na internet ou reclamando dos grupos de Facebook que Portugal é isso Portugal aquilo essas pessoas não se prepararam não se planejaram essas pessoas vieram aqui achando que era o país das maravilhas tá bom todo o país tem seus problemas todos os países têm as suas qualidades e é isso aí então assim para você que estão se planejando e se preparando no Brasil estudem bastante saibam coloca na balança como eu sempre falo quais são as qualidades que Brasil tem são muitas tá bom e quais são as qualidades que Portugal tem eu sempre falo isso e as questões de dificuldade que você tem aí a pessoa fala pô mas eu vou trabalhar na restauração cara você sai do trabalho tu vai para casa com segurança tu vai para casa tranquilo tu vai ter um transporte público que vai te levar um transporte público limpo tá bom você vai ter dignidade com seu dinheiro comprar suas coisinhas não tá bom para você isso você quer mais então Portugal não é o lugar para você vai para os Estados Unidos como eu falo vai para Suíça lá você vai ter grande salário que você vai ganhar 4 mil euros lá nos Estados Unidos 5 mil e você lá vai ter o salário que você quiser em dólar nos Estados Unidos tá bom Portugal não é para ganhar dinheiro Portugal para ter sua vida estável uma vida tranquila depois de anos fazendo tudo certinho as coisas se ajeitam tá no começo é muita luta primeiro ano adaptação segundo ano organização da sua vida terceiro ano é hora da vitória conseguir documentos poder viajar poder visitar seus parentes no Brasil poder procurar um emprego melhor na sua área se você tiver um emprego específico tá bom pessoal então grande abraço fiquem com Deus aí no Brasil onde você estiver em Angola é nos Estados Unidos na Rússia onde é que você esteja tá bom mas assim estude estude e planeje bastante tá bom porque é isso se você planejar é como fazer uma prova na faculdade na escola se você estudar e planejar você vai tirar nota boa tá certo então um grande abraço para todos vocês aí eu precisava fazer esse vídeo para falar sobre isso por a preparação é muito importante não espere nada de bandejo de bandeja não espere nada cair do céu pessoal não espere nada cair do céu tá bem se você está insatisfeito no Brasil porque que você tá insatisfeito já tentou de tudo já tentou melhorar já tentou se melhorar aí no Brasil então tá se você ganha bem no Brasil atenção o que que você vai fazer em Portugal se você ganha um bom salário no Brasil fique aí só venha para cá se você estudou e falou não eu quero abdicar de tudo isso eu quero viver num país tranquilo de paz segurança escola para os meus filhos mas eu vou me esforçar para ficar bem nesse país tá bom se você tem essa intenção vai dar tudo certo agora se você é salariado como eu era também no Brasil pode ter certeza se você vir com vontade com determinação você vai vencer só que tenha paciência de passar pelo processo da legalização é um processo muito longo tem que ter muita paciência tá bom meus brother meus amigos minhas amigas é isso tá bom agradeço deixe seu like se você gostar e se você não conhece o canal Portugal na lata tem vários vídeos dá uma olhadinha tem vários vídeos aí para você entender um pouquinho mais sobre a vida aqui do imigrante e um grande abraço para todos vocês como eu falo acredito nos seus sonhos aonde é que você esteja se você tá no Brasil de repente não quer sair do Brasil tá vendo esse canal agora tenta mudar tenta mudar seu jeito tenta ser o melhor tenta fazer o melhor no seu trabalho tenta fazer o melhor junto com a tua família eu acho que é isso a gente tem que se mexer a gente tem que sair da nossa zona de conforto a nossa vida é muito curta para ficar esperando o tempo passar e o dinheiro cai do céu tá bom então lute busca insista tá bom pessoal valeu um grande abraço para todos até mais até o próximo vídeo Portugal na lata na real e aí e aí e aí e aí abração abração a Tatiana Nascimento Pivato de Campinas um abraço para o Danilo Danilo para Almares a Ellen Lima que chega dia 31 de março abraço para o Toninho, a Inês e o Danilo ou lá da zona leste de São Paulo abraço Toninho, Inês, Danilo a Jéssica que o esposo está em São João da Madeira outro abraço para o Fábio Amaro que chega dia 17 de março abraço Fábio para Nadir Rocha Elane e o Luiz ela e o Mario tem o Espetinho em Pernambuco abração para vocês também Amanda Rodrigues abraça Amanda Henrique de Juiz de Fora abraço a todos de Juiz de Fora o Hausman Santos para o Douglas abraço Douglas para o Vitor Hugo para o Jefferson para a Aline Martins e para o Flávio Oliveira é isso esse abração para vocês e quero deixar um grande um grande abraço aí muito carinho para o pessoal lá onde teve todas aquelas tragédias né amor Petrópolis Petrópolis um abração para Petrópolis para todos vocês aí tá sei que é muito difícil que você está passando queria deixar aqui claro para vocês já moramos em casa né amor que a água chegava na cama em casa enchia de água quando e a gente sabe como é difícil como é difícil tá bom então abraço para todos vocês aí espero que Deus abençoe vocês aí e dizer a vocês que estão aqui em Portugal os brasileiros que estão nos ajudando no dia a dia corrente do bem pessoal corrente do bem muitos brasileiros mandando contato de quarto de casa contato de emprego os portugueses também ajudando muito com contato de casa de emprego e a gente está fazendo essa corrente do bem gerar e correr longe aí tá bom então se você está no Brasil se você está em Portugal ou em qualquer lugar do mundo e souber de alguma coisa aqui em Portugal contato de casa de trabalho mande aqui no Instagram Hugo Guerreiro que eu vou repostar vamos fazer essa corrente do bem gerar porque muita gente visa dinheiro galera tem coisas que é mais importante tá bom amizade solidariedade tá bom e é isso aí amor amor ao próximo beleza corrente do bem empatia então fica um abraço para todos vocês aí fica com Deus até o próximo vídeo é isso aí